Oi garotada, aqui é a Virgínia Lully de Beto Carreiro. Estou aqui para fazer um convite para todos, dia 31 de agosto, às 20h, na Lanchonete do Portinho. Esperamos vocês para um evento incrível com Maurício e João Tomé, Eri Costa e Dinho, entre outros. Nesse endereço que está aparecendo aqui em seu vídeo, evento esse realizado pelo programa Giro da Baixada, com nosso querido Paulo Roberto. Um grande beijo! Boa noite! Nós amamos a comida do mundo com o Ricardo Chan e a Antônia Sétimo. Hoje, a Antônia tem uma receita deliciosa, Antônia tem mais uma receita nova. Antônia, o que você está fazendo hoje? People, we're gonna cook a fish dish, it's that. E a Antônia will explain everything in the recipe. Antônia vai explicar tudo, vai explicar tudo depois. Prestem atenção, hein? Ok, e agora, a Virginia Lully tem um perfume novo. Vocês têm que comprar esse perfume, que é o perfume que toda a gente fala aqui em Londres, mas não pode comprar. Só tem no Brasil, não tem em Londres e toda a gente está louca para esse perfume. Ok, vamos lá! We love food world! Virginia! E aí E aí Ok, Antónia, o que são os ingredientes hoje? Oi, gente! E aí 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 Ok, guys. We're going to fry it first and then finish in the oven. See you in a bit. Ok, people. Ok, guys. Antonia is cooking this delicious. Come on, let's cook. And you have to learn the recipes of Antonia. Antonia is cooking. He is a success here in this cooking. This delicious of Antonia VII. You have to watch, like and comment. And subscribe to our channel. Antonia VII. I am Ricardo Chan. I am going to cook for 25 years. And you have to cook with us. If you cook with us, you will go very far. Don't you believe always. Don't laugh a lot. You can make good food. You can make good food. You can make good food food. A great way, guys, is cooking like this. and enjoy it in the way. My philosophy is responsible the thing. We love the food world. Ok pessoal, uma coisa que eu tenho que dizer a vocês Temos muito talento no nosso canal Temos a voz de Virginia Lully O filhado da Beta Carrero Que é um talento enorme Temos música de Nicky Um grande cantor do Brasil E temos também o Marcos César Que tem uma voz muito maravilhosa Também pômos música dele no nosso canal E uma senhora muito maravilhosa Que a gente gosta muito Que se chama Fá de Oliveira Também tem música linda Dá-me um beijinho Essa música linda E temos também Uma pessoa que ele não canta Ele não canta Mas ele faz comédia louca Faz as pegadinhas Ele é uma pessoa muito especial também E mais uma coisa Temos o Carlos Dias Oh que grande amigo Meu amigo Carlos Dias O grande cineasta El Cervantes Uma grande atriz Yes Todos amigos Nosso spa Temos tantos amigos Ok, pessoal Look at this So Done Ele é I'm gonna put in the oven Finish So Look at that Amazing Smell good Ok So I'm gonna put now Wow Okay Ok guys I'm gonna put The salt Marinated A bit Salt Ok Gonna make Berry Spice Salt 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 So Just a bit Wow So Look at this Uuuuh Fish Bichinho Bichinho Sim Ok Now Bichinho 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 Que delícia! Eu não, pessoal, eu vou falar em inglês agora. No canal temos o talento da Virgínia, a Lully, da Filhada de Beto Carreiro. Temos a música de Nicky, uma voz talentosa do Brasil. Temos o talento maravilhoso de Marcos César, outro talento do Brasil. E temos o talento de Luís Cacá, ele não canta, mas faz muitas pegadinhas. Ele não canta em inglês Cacamba, ele faz muita comédia. E também temos um amigo Carlos Dias, o diretor dos Trapelhões e um grande amigo. Grande amigo, grande amigo. E também temos a El Cervantes, uma bonita autora, muito talentosa. Mua! 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 Aqui agora é um pouco de Bish, e a lá é um Ruiz Cacá. So delicious! Okay Antonia finished the fish now and now we are going to present the plate. Antonia has finished the fish and will present this delicious dish. Okay Antonia are you ready? I'm ready. Delicia! Delicia! Okay people look at this! Wow! Come on! Okay! See it's yummy! I'm going to put the fish in the middle. Look at that. It's going to be massive. That's it. And then we have a salad as well. Wow! Look at that. Look at that. That's it guys. And then we have the room. Wow! Good Delicia! Yeah! You guys look at this. That's it! Wow! Look delicious! Look amazing! This thing is so yummy! So delicious! So delicious! Mmm! Yummy! Okay lovely people! Ito po yung luto po. Ito po yung luto po. Pritong isda. Mmm! Masarap! Ito yung favorite ng mga Pinoy. Diba? Sa handahan dapat may fish. May isda. So okay. I'm gonna try now the fish. This is fish. It's a sea bus. Oh look delicious! Look at this. Nice and crispy. Mmm! 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 I love it! Mmm! Anyone can eat the fish. Mmm! With a salad. Split soup crab and light. Our recipe. From We Love Food World. With Ricardo Nanos and Antain Setemo. People. Please watch Virginia Lurie. Music song. It's lovely. Amazing voice. Beautiful lady. From Brazil. So please watch and like. Mwah! Hoje estamos aqui, para homenagear, essa imagem tão linda que está entre nós. Por muitos lugares passei, até que aqui eu cheguei. A caminhada foi longa, mas não me cansei. Somos devotos da santa, que arrasta a multidão. Romeiros de lares distantes, em busca de paz e benção. Nossa Senhora! Nossa Senhora! A Padroeira de Aparecida. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Oh, minha mãe, santa querida, com fé e coragem, seguimos em frente, e junto da gente, aparecida. E com muito carinho, convidamos pra cantar com a gente, nossa amiga, Virgínia Aluli de Beto Carreiro. Obrigado Luiz Gustavo, Luiz Augusto, os meninos de Bonfim. Por muitos lugares passei, até que aqui eu cheguei. A caminhada foi longa, mas não me cansei. Somos devotos a santa, que arrasta a multidão. Romeiros de lares distantes, em busca de paz e benção. Nossa Senhora, Nossa Senhora, a patrueira de Aparecida. Quero que esteja nesses meus passos, no meu caminho ao longo da vida. Nossa Senhora, Nossa Senhora, oh, minha mãe, santa querida. Com fé e coragem, seguimos em frente, e juntos a gente, aparecida. Com fé e coragem, seguimos em frente, e juntos a gente, aparecida. Com fé e coragem, seguimos em frente. Com fé e coragem, seguimos em frente. Obrigado.